Olá aluno, bem-vindo ao curso Licenciatura Informática. Meu nome é Rafael Vargas Mesquita, sou professor efetivo do IFES Campus Cachoeiro desde 2006 e atuo na Educação à Distância do IFES desde 2007. Atuei como professor do curso de Licenciatura Informática desde o seu início, em 2009. Estou ajudando atualmente como coordenador desde o início de 2013. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela aprovação no processo seletivo desse curso. É com grande prazer que recebemos você como nosso aluno. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o curso de Licenciatura Informática abrange duas áreas com a mesma importância para cada uma delas. Primeiro, a área pedagógica, com disciplinas como didática geral, observação e reflexão do trabalho escolar, educação de jovens e adultos, libras e ainda quatro fases de estágio supervisionado nas escolas, dentre outras disciplinas. Área técnica também, de informática, com disciplinas como algoritmos, técnicas de programação, linguagem de programação, bancos de dados, redes de computadores, etc. Sendo assim, o formado no curso de Licenciatura Informática deverá ser capaz de trabalhar nos diversos níveis de modalidades de ensino de informática. E o diferencial desse profissional em relação aos professores bachareis em sistemas de informação ou ciência da computação está justamente na sua formação pedagógica. Lógico, sem deixar de lado a parte técnica. Além disso, o formado no curso também poderá atuar no mercado de trabalho no âmbito empresarial, como programador, analista de sistemas, gerente de projetos, administrador de banco de dados e demais funções. Um outro ponto importante é que durante o curso haverá encontros presenciais nos polos municipais de apoio, de acordo com o calendário das atividades e das disciplinas. Esses encontros poderão ocorrer inclusive aos sábados. Um grande abraço, sucesso!